Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes desse vídeo iniciar eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer. Estou aqui com a XJ6 e hoje é o grande vídeo, o vídeo onde eu vou comentar sobre a grande viagem, a viagem que eu vou fazer e eu quero que vocês adivinhem muito para onde eu vou ir com essa viagem. E a Yamaha XJ6, tá galera? Olha, estou até me atrapalhando esse vídeo, eu não posso entregar o lugar para vocês porque vocês vão ter que adivinhar nesse vídeo, a minha viagem já vai ser amanhã mesmo galera, amanhã mesmo eu vou ir viajar com essa moto aqui e eu quero que vocês adivinhem muito mesmo para onde eu vou ir com essa moto galera, viu? Eu estou muito ansioso para que vocês descubram, não é que vocês descubram logo, tá? Eu quero saber quem acertar, eu vou ver até se eu ganho uma premiação aí. Vou ver, eu vou pensar certinho aí o que eu posso fazer por vocês para quem acertar o lugar onde eu vou ir com essa moto galera, é isso mesmo. Para isso eu vou ir deixando algumas pistas meio leves aqui para vocês, para vocês irem adivinhando, vocês já estão vendo que a minha jaqueta já está preparada para a viagem, o capacete já está com a câmera tudo certinho, é só pegar e acelerar e gravar tudo para vocês. Então vamos lá galera, vocês já viram que eu modifiquei várias coisas na XJ6 durante esses últimos dias, que eu fiz muitos vídeos com ela, que eu fiz uma saga da XJ6, onde eu mostrei que eu troquei disco de freio, troquei pastilha de freio, troquei os piscas, né? Estava com pisca queimado, coloquei pisca novo, ajeitei todos os detalhes, deixei ela preparada para viajar, troquei o escapamento, coloquei o escape original com aquele difusor, para não ter rolo, para não ter confusão na viagem, porque é uma viagem longa como eu comentei, é uma viagem que eu vou passar por muitas polícias, vai ter muita polícia rodoviária federal, vai ter polícia estadual, deixa eu ver mais o que vai ter. Meu, vai ter muita coisa, vai ter pedágio nessa viagem, vai ser o primeiro pedágio que eu vou passar com a XJ6, deixa eu ver mais que pista que eu posso dar, vai ter túnel na viagem, vou ter que passar por dentro de túnel, vai ter muita coisa nessa viagem, vocês não tem noção do tanto de coisa que vai ter nessa viagem. Então já vai deixando nos comentários aí, a sua dica para onde eu vou ir viajar com essa moto, tá? E a quilometragem que eu vou fazer nessa viagem, no total, entre ida, volta, os rolês que eu fizer, tudo que eu fizer, para registrar aí, e para viver esses momentos também, né? Vai ser cerca de 2 a 2.500 quilômetros rotados com essa moto aqui. Eu calculei, no mínimo, 10 tanques de combustível eu vou gastar com ela. Então, tipo, é muita coisa, galera, vocês não tem noção. Eu quero que vocês já deixem nos comentários, vai deixando a dica de vocês aí, para onde vocês acham que eu estou indo amanhã. Vai ser uma viagem muito longa, a moto vai ser dada um talento já antes de viajar, vai ser abastecida, já foi verificado tudo, já foi trocado o óleo. Tudo que tinha para fazer eu já fiz nela, ela está preparada, é o último momento que vocês vão ver ela antes da viagem, depois vocês só vão ver ela viajando. Provavelmente nesses 3 dias de viagem, mais uma pista, vai ser 3 dias de viagem direto de moto. 3 dias de moto direto, 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 sem descanso, velho. Então, vocês já tem uma noção. Nesses 3 dias de viagem, ela já vai estar toda preparada, vai ser sensacional, cara. Eu nem sei explicar, eu estou cuidando para não falar o destino para vocês, porque vai que daqui a pouco eu pego e largo o destino na lata aí para vocês, e aí vocês descobrem onde que eu vou, né. Então, tipo, vocês não podem descobrir, galera. Vocês só vão saber quando sair o primeiro vídeo, lá na terça-feira, vamos jogar, acho que vai sair o vídeo, tá. Porque esse vídeo aqui, ele está sendo postado na quinta-feira, a viagem se iniciou na sexta, tá. Se iniciou não, né. Vai se iniciar amanhã na sexta-feira, vai se iniciar a viagem. Sexta-feira, no início da tarde, vai começar essa viagem já. E ela vai se estender para o fim de semana. Vai ser o fim de semana rodando de moto, vai ser um negócio muito doido. Eu consegui folga na empresa do meu trabalho para estar fazendo essa viagem, para estar registrando esses momentos para vocês. Então, eu sou muito grato, muito grato mesmo, né. Porque vai ser uma experiência incrível, vai ser uma experiência diferenciada, né. Algo que eu nunca fiz, um lugar que eu nunca fui. E é um lugar que é meu grande sonho ir. São dois lugares que são meu grande sonho ir, que eu nunca fui de moto, galera. Nunca fui de moto. Um deles eu já fui de carro, já fui de ônibus, ó. Mais outra pista, galera. Já fui com outros meios de transporte, mais de moto. Eu nunca fui nesse lugar. E no outro eu nunca fui de nada, nem de Fusca eu não fui para outro lugar, tá ligado. São dois lugares incríveis, dois lugares que são sensacionais. É o sonho de muita gente e é o sonho de todo motociclista poder ir nesse lugar. Antes do motociclista finalizar a vida dele, ele tem que ir nesse lugar, tá ligado. Então, tipo, é grande sonho para muitas pessoas. E é um grande sonho ainda mais ir com uma moto essa aqui, galera. Eu nunca imaginava ter uma moto dessa, ainda mais ir com essa moto aqui para esses lugares, tá. Então, vai deixando nos comentários, comenta muito aí qual que é o lugar. Deixa a sua pista aí, o que você tem de dica aí sobre aonde eu vou ir com a moto, tá. Eu gastei bastante para me preparar para essa viagem. Então, tipo, é uma viagem que não é brincadeira, tá. É uma viagem muito arriscada. Tem muitos riscos. É uma viagem perigosa, tá. Muito perigosa. Como toda viagem é perigosa, mas essa aqui é... Ela tem riscos mais extremos, né. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. E eu vou pedir já, papai do céu, a proteção, né. Que ele abençoe tudo. Abençoe meu caminho, que ele guie, ilumine, que ele segure meu guidão enquanto eu estiver fazendo essa viagem. Porque não é uma viagem fácil de se fazer, tá. É uma experiência para a vida, mas não é fácil de ser feita, tá. Então, é isso aí, galera. Eu quero pedir também já nesse vídeo, né. Se você compartilhar aí o canal, os vídeos com seus amigos. Divulga na escola, divulga no trabalho. Divulga para a sua família. Para a gente estar crescendo o canal. E para eles acompanharem esses vídeos dessa experiência que eu vou fazer com essa moto aqui. Vai ser uma experiência única, exclusiva. Vai ser algo que vai mudar a minha vida. E vai mudar a vida de cada um de vocês que está assistindo. Vai mudar a visão de cada um. Eu vou tentar trazer uns vídeos bem presentes, assim. Bem na hora. Cheguei no lugar, já vou filmando tudo. Vou mostrando detalhes, vou dando dicas. Quanto que eu gastei, quanto que eu fiz, o que que eu não fiz. Vai ser algo bem exclusivo, tá. Eu vou fazer algo bem exclusivo. Para vocês viverem essa experiência junto comigo. Trazer vocês para dentro da tela junto comigo, tá. Então, vai ser algo bem inédito. E estou super feliz por ter essa oportunidade. É uma oportunidade única, exclusiva na vida. E eu vou aproveitar cada segundo, cada minuto. E com certeza vai fazer falta isso aí. E daqui a um tempo eu vou relembrar e vou dizer. Meu Deus, eu vivi isso. Eu vivi aquilo, tá ligado. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve, deixa o like. E acompanha os próximos vídeos. Que aí vai começar os vídeos da viagem. Vai ser sensacional, vai ser incrível. E estou muito ansioso, tá. Então, é isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo. E até a minha viagem. Fui. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON